E agora um resgate impressionante foi aqui no litoral de São Paulo. Um surfista de 17 anos foi surpreendido pela força do mar e acabou salvo no último instante. O vídeo mostra o surfista em cima da prancha no meio do mar. Ele até tenta remar para sair do local. Alguns banhistas que estavam no canto do Maluf assistem tudo. Vai pra esse anda, vai pra esse anda. Vai, 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 moleque, vai, vai. As ondas de um metro e meio estavam muito fortes. Os banhistas até tentavam orientá-lo, mas o mar agitado dificultou a saída dele do mar. A vítima era atingida por ondas enquanto aguardava a chegada dos guarda-vidas. Perceba que no canto esquerdo do vídeo há uma região de pedras. Um perigo para o surfista. Tá nem aguentando remar mais, ó. Tá nem aguentando remar mais, ó. Vai, 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 rema! Alguns minutos depois, a moto aquática dos bombeiros começa a se aproximar. É, ó, tá vindo o jet, não é? O jet chegou, o jet chegou, vamos, vamos. Até que o bombeiro faz uma manobra precisa. O surfista consegue subir na moto aquática. Vai pro sled, pro sled! Pura, pude, 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 pude